Música Estamos hoje aqui em Rio do Sul Santa Catarina na clínica ISO juntamente com eles, o Gustavo e o Lauro do Indavírus, que vieram aqui mostrar um pouco do trabalho da clínica. E nós vamos acompanhar os bastidores da gravação deles. Música Nesse momento eles já entraram na clínica e estão tendo uma conversa com o doutor Otávio. Vamos acompanhar. E aí, o Lauro, não dá nada para dizer. Mas como? Não, é um dos primeiros países do lado, como é que chama lá o livro? O livro, como é que chama? A África da Pó? A África da Pó. Eu sou a África da Pó. Oi? Não era pra pintar ele. Pera. Deixa eu pegar ele. Peraí que ela falou. Não. Viu? Porque assim, no BDN, eu procurava a moedinha, né? Pra comprar miojo, que era R$0.500,00. Caramba! 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 E aqui é o quê? Aqui agora ficou a parte de 100 cirúrgicos. É a sala da doutora Gertiane, que me ajuda, né? Só eu e ela que atendemos mesmo, como dentistas. Tem a radiologista da doutora Bia, mas... Vitória, eu ainda tenho, ainda faço... Ah, e uma coisa legal. Quanto vai numa clínica e tal? Onde vai? A TV tá dando... Vamos aproveitar que a gente tá nesse andar. Vamos ver a sala que eu preparei exclusiva. Vem cá. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá, professor. Vem cá, né? Ah, tá aqui, velho. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Então, como estávamos acompanhando, né? Hoje ainda há vírus aqui, o Gustavo e o Lauro. Conhecendo um pouco dessa clínica, a ISO, né? Aqui em Rio do Sul, Santa Catarina. E, Gustavo, o que vocês estão achando disso aqui tudo? Cara, quando a gente foi convidado, né? Pra vir aqui, primeiro eu fiquei um pouco desconfiado, né? Não achava que isso aqui tinha alguma coisa estranha. Nunca tinha visto nada parecido na nossa região, né? E daí, segunda coisa, quando eu vi as fotos e tudo, eu pensei, não, isso aí deve ser um negócio de milionário, né? Tipo assim, isso aí é um negócio inacessível e tal. Pode ser que ele tenha todas essas tecnologias lá, mas é inacessível. E quando eu cheguei aqui, eu vi que não, né? Primeiro que o prédio é do cara, né? Isso tudo, tipo, ah, não paga aluguel. Tem várias coisas que às vezes a gente olha e assusta, mas não tá no valor lá do procedimento. Depois ele acaba ficando, enfim, um preço que atende todos os públicos, né? Então, tipo, eu nunca vi nada parecido na nossa região. Tô impressionado aqui, cara, realmente. Eu vi que o Lauro também ficou bastante impressionado com algumas coisas ainda. Exatamente, quando eu cheguei, eu pensei, isso é coisa de rico de milionário. E é ou não é? Olha, ainda tão tentando me convencer de que não. Mas vamos ver, né? Mas eu fiquei sabendo que teve um convite pra vocês virem de avião até aqui. Sim, só que daí o Lauro, o Lauro não gosta muito. Ele não quis? Não, eu prefiro o ônibus da Reunidas. Ah, vocês virem de ônibus? Não, eu prefiro. Ah, prefiro. Antes de entrar num avião, né? Deus do... Os antigos, né? Os antigos, os antigos. Mas só mudando um pouquinho de assunto pra gente continuar. A gente chegou junto aqui na clínica. Juntinho. E quando a gente chegou, a primeira coisa que vocês fizeram foi abrir o capu da Blazer. O que que aconteceu? É que ela tava dando um barulho de fervendo a água. Ferveu. Ferveu, mas é uma porcaria, já estamos acostumados. Vocês que vêem de fora, vocês pensam, não, não é tanto assim. É pior, é pior. E verdade, vocês chegaram e foram ver o que tava com lá. É verdade, tava fervendo lá. Mas acho que não... Algo tranquilo dá pra resolver em casa. Tá tudo certo. Pessoal, então, como a gente estava acompanhando, né? Eles estiveram aqui na clínica. Pra ver um pouco do trabalho aí do doutor, pra conhecer um pouco da clínica. E vocês já viram aqui uma reportagem muito especial da Daiane. E que o doutor Otávio tá fazendo todo o tratamento com ela. E nós vamos voltar aqui no dia que for implantado o novo sorriso dela, né? Todos estão por dentro dessa história. Mas realmente, né, Gustavo, o doutor Otávio é um cara sensacional. É, assim, eu tô conhecendo ele hoje, assim, né? A pessoa dele. E outra coisa que eu achei bem legal é que ele é formado fora e tudo mais. A gente que aqui tem essa tradição dos alemão, dos italianos, a gente confia nessa qualidade. Ele fez especialização lá fora, fez na Itália, na Alemanha e tudo mais. Achei bem legal isso aí. E outra coisa que eu achei, assim, o mais legal de tudo é tu poder vir e resolver tudo no mesmo dia. Mesmo pessoal, tanto pessoal de Rio do Sul quanto pessoal de fora, vem e dependendo do teu problema, resolve tudo no mesmo dia, no máximo em dois dias, né? Pode até dormir aí. Isso é coisa de louco. Você nunca tinha... Nunca imaginava o negócio. Tudo no mesmo dia e tudo aqui, né? Não fica correndo daqui pra cidade inteira, né? Isso é muito bom. Foi bom. Ficamos impressionados. Então tá, vocês vão continuar aí os seus trabalhos, né? Gravando aí na clínica toda. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos mandar um abraço aí pra quem nos acompanha também. Gente, muito obrigado a todo o povo de Rio do Sul e região. A gente sempre... Cara, aquela nossa matéria na festa... Qual que foi a festa que não estava? Que tu entrevistou nós. Lá em Santa Terezinha. Santa Terezinha, lá do Dia do Amado Batista. É, lá da festa do meu. Que bombou, cara. Foi muito legal. A gente fica muito feliz, de verdade, tá? Obrigado mesmo. Obrigado por entrevistar a gente. A gente fica muito feliz. Um abraço pra todo o pessoal de Rio do Sul também, gente. Obrigado. Lembrando que o vídeo de hoje vai sair aí no canal de vocês. Vai, vai sair no canal. Eu acho que já essa semana, quarta ou sábado dessa semana já sai. Aham. Vai fazer teu sorriso? O meu sorriso, ele... É impagável, tá? Impagável. Já é lindo. É que o Lauro não... Não preciso. Não preciso. É verdade. Eu nem lembrava se ele tinha dente. Eu não uso. O Lauro, a gente acha que ele não tem dente. Eu nunca vi os dentes do Lauro. Ele... Esses dias ele cozinhou, gente, uma salsicha na panela de pressão. Porque eu acho que ele não tem dente. E a salsicha pra ficar mais molinha, ele cozinhou na panela de pressão. Eu vi isso, gente. Ninguém me falou. Mas se eu fizer uma cosquinha aqui... Não ri, não ri. Não tem jeito. Ele fica meio brabão, né? Pessoal, um abraço pra vocês. Tudo de bom. Valeu. E vamos lá. Bom trabalho pra todos. RwTV, o Alto Vale passa aqui. T meta, todos os elevquinhos. farms ftbenicameiroséns ee", Лet counsellor éЕ 실�. T instead de除ен na panela de pressão, Sein 참ola deprimida na panela. Peningradão, Não fez mais dor estimular... Descoltada. É um aumento pra todos osого. Nuz pérola de pressão. Ele responde as uma fascia-t sombras. Faz reto o CANUF. Nuz pétal da Picea, Obrigado.